A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei no mar fora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o paz Só Deus e eu adoro A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Ainda que os outros te digam Que não dá mais O Senhor te adorarei nesta noite O Senhor te adorarei nesta noite Na solidão da vida Eu pude pensar O que Deus me ama O que Deus me ama As sombras grandes vêm Tentando me anunciar Na ponte da presença A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho O meu caminho é do Mestre Minha esperança Minha esperança É meu Mestre Se a tua esperança É o teu Senhor Nesta noite Aplauda ele Com o meu coração Com o meu coração